Eu sou o Rosildo do Rosário, sou da cidade de Salbara, nasci ali na cidade de Salbara, no Recôncavo Sul, no fundo do Recôncavo. Participo desse grupo da Marujá há 45 anos, na verdade eu nasci nesse grupo. E assim, da minha memória, meu pai me leva para participar efetivamente aos 3 anos de idade e de lá para cá eu continuo, ineptamente, participando.